Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, sexualidade e relacionamento. E o tema do vídeo de hoje é como ter fé em tempos de crise. Uma das armadilhas mais comuns para a infelicidade é o adiantamento. A gente sofre por antecedência, é uma tremenda falta de fé, de confiança. Mas como ter fé, sentindo tanta angústia com tudo que está acontecendo. Então a dica que eu dou é, não procure relaxar a sua angústia, observe-a. Os nossos sentimentos, eles são uma comunicação do nosso coração com a gente. Só que muitas vezes nós captamos pensamentos que não são nossos. E daí nós assumimos pensamentos que não são nossos como se fossem nossos. Por isso que eu falo, observe aquilo que você está sentindo, observe essa angústia. Muitas vezes isso não vem do seu coração, isso daí são pensamentos externos que você está colocando como seu. Vou dar um exemplo. Às vezes o seu casamento está ótimo, mas de tanto você ouvir falar que as pessoas estão se separando, ouvir falar de separação, você começa a achar que vai acontecer alguma coisa no seu relacionamento também. Então a gente começa a se contaminar com o pensamento alheio. E em uma crise como essa, pode ser que você tenha captado todos esses sentimentos e emoções de medo. Só que pensamentos negativos causam ações que muitas vezes vão te causar muito arrependimento. Os seus pensamentos se realizarão, então cuidado com o que você está alimentando a sua cabeça e o seu coração. Aceite que a vida te domine, confie na existência, encare os riscos. A fé é capaz de levar as pessoas à realização, à criação e à superação de si mesmo. Por isso é tão importante você, agora, nesse momento de crise, acreditar e ter fé. Porque aquilo que você pensar, aquilo que você sentir, aquilo que você acreditar, é o que vai se tornar real pra você. A gente ouve falar há muitos anos, muitas pessoas falando crise, crise, crise. Eu, por exemplo, nunca vi crise nenhuma. Cada vez mais as minhas agendas lotadas, meus atendimentos crescendo, eu não via crise. Agora, o que fez a diferença? A minha mentalidade. Então, eu queria contar uma história pra você sobre uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde eu aprendi sobre como que nós temos o poder de decidir o nosso destino, quando a gente acredita na gente. Eu fiz um curso de programação neurolinguística quando eu tinha uns 22 anos. E nesse curso, eles colocaram uma dinâmica muito estranha. Como que era essa dinâmica? A gente chegou lá pro curso num dia, à noite. Eles deram um texto pra gente decorar. Esse texto era a filosofia do sucesso. Vamos dormir. E no dia seguinte, eles fizeram um círculo com todo mundo. Tinha cerca de 80, 100 pessoas. E eles falaram assim, tinha um círculo central. Eles falaram que quem corresse e chegasse primeiro naquele círculo central, poderia falar o texto que eles haviam dado pra gente decorar na noite anterior e sentar. E detalhe, não era só ficar no círculo e correr pro centro. Tinha que ficar numa posição muito incômoda. Nós ficávamos com a perna semi-flexionada, uma na frente, a outra atrás, com as duas mãos no joelho da frente e tinha que olhar reto. Então, qualquer mudança de posição que não fosse essa que eles colocaram, sabe o que acontecia? Eles jogavam água na nossa cabeça. Tinha um castigo. E logo que começou o exercício, qual que foi a minha mentalidade? Eu olhei praquilo, eu não tinha decorado o texto. Gostaria de ter decorado, mas as meninas que estavam no meu quarto não me deixaram decorar. Ficaram conversando, um barulho, eu não consegui decorar. Daí eu não tinha decorado o texto. Eu olhei praquela roda, pensei, nossa, quem vai chegar primeiro sempre vai ser os homens. Olha a mentalidade, né? Sempre que serão os homens, os homens vão chegar primeiro, que são mais rápidos, são mais ágeis. Também se eu chegar primeiro eu não decorei o texto, então vou ficar aqui cumprindo pra bela. E daí, eu não acreditava que eu poderia ser a primeira e sentar e dar tudo certo, né? E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Agora que muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas acreditem que o coronavírus vai ser algo que vai ser super resolvido, né? Que daqui a pouco vai estar tudo bem. Mas existe uma preocupação muito grande em relação à crise, né? A crise financeira. Pessoas que pararam de trabalhar, pararam suas empresas, né? E aí vai ter um prejuízo muito grande financeiramente, né? Falando. E daí as pessoas, se você fica pensando, aquele pensamento que eu tinha quando eu tava na roda, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo, não vai dar certo, quem vai conseguir são os outros, né? E a gente às vezes pensa isso. Ah, quem tem dinheiro vai conseguir, quem faz isso vai conseguir. Agora eu não, eu não. Então pode ser que você esteja se colocando nessa posição, né? De que eu não, eu não consigo. E na verdade eu vou continuar a história pra você entender aonde eu quero chegar. Essa roda continuou por muito tempo. Eu pensei, eu falei, vou fazer esse exercício, por um tempo eu não vou conseguir mesmo. E ok, né? Vai chegar uma hora que vai parar. Só que aí não parou. O exercício não parava. Eu não sei quanto tempo durou, se durou duas, três horas. Mas eu sei que não, não parava. E aquilo começou a me incomodar. Porque a posição era incômoda. Eu não podia relaxar da posição que jogavam água na minha cabeça. E dava um respiro diferente, jogavam água na minha cabeça. Aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou sentar. Ou seja, né? Contrariando tudo, né? Não tendo ter se decorado. Não sou tão rápida quanto os homens. Contrariando tudo que a minha mentalidade tinha falado pra mim até aquele momento. Eu decidi que eu não ia ficar na dor. E que eu iria sentar. Quando eu decidi que eu iria sentar, eu peguei o texto que tava no meu bolso. Eu tava ali naquela posição, né? Deixei o texto ali na frente. E eu ia decorando o texto. Enquanto tinha que correr. Eu deixava o pessoal correr. Eu olhava o texto e decorava. Eu corria. O pessoal corria. Eu olhava o texto e decorava. Até que eu decorei o texto. E daí... Eu, quando decorei o texto, eu falei. Agora eu vou ser a primeira a chegar. Quando eu decidi que eu ia ser a primeira a chegar. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda tentativa. Eu cheguei. Eu fui a primeira. Passei na frente de vários homens, né? Ah, não. É os homens que vão chegar primeiro aqui. Eu cheguei primeiro. Falei o texto que eu tinha decorado. E tive a oportunidade de sentar. Sair daquele círculo, né? Onde as pessoas estavam ali no sofrimento. No castigo. E tive a oportunidade de sentar. E pra mim, aquilo foi uma grande lição. Do quanto que quando a gente acredita que o melhor vai acontecer. Que aquilo que você quer vai acontecer. Aquilo acontece, tá? Então, eu convido você a refletir, né? Que pensamentos que você está alimentando, né? Se você está nesse momento de crise, alimentando pensamentos. Às vezes até que você vai ficar doente. Que você vai perder pessoas. Que você vai perder dinheiro. Que você não vai se recuperar. Ou se você está confiante. Que independente da dor que esteja acontecendo nesse momento. Você vai fazer o que tem que fazer. Pra poder sair dessa dor. E ir. Voltar, né? E se superar. E ir além. Porque eu não estou dizendo que a gente não vai passar por essa dor. Todo mundo está passando. Nós vamos passar. É todo mundo. Todo mundo passando por essa dor. Tá? Mas, você pode acreditar. Que você vai conseguir ir além. E quando você acredita. Quando você tem fé. Quando você confia. Você mantém a sua energia. A sua frequência elevada, né? E todo mundo sabe. Isso é física quântica. Que nós vibramos, né? Nós atraímos pra nossa vida. Aquilo que nós vibramos. E se nós estivermos vibrando. Num medo, né? De que coisas ruins vão acontecer. É exatamente isso. Que nós vamos atrair pra nossa vida. Nós vamos atrair mais situações de medo. Mais situações de vulnerabilidade. Agora, se nós vibrarmos. Elevarmos nossas frequências, né? Vibrarmos na fé. Na confiança. Na alegria. Até na alegria. Porque você já sabe que vai ficar tudo bem. Você já acredita. Porque você vai fazer a sua parte. Você tem certeza que você vai ficar bem. Então, você está na sua frequência alta. E o que você vai atrair pra sua vida? É exatamente isso que você está vibrando. O que você acreditar, o universo vai dizer. Amém. Então, se coloque inteiro. Aquilo que você estiver fazendo. Tranquilize-se. E curta cada momento. Se esse é o momento. De você estar em casa. Curta esse momento. Curta arrumar os seus armários. Seus guarda-roupa. Curta ler um livro. Curta ver uma série. Curta fazer um curso online. Eu tenho meu curso online. Onde eu ensino técnicas de Tantra. Aproveita esse momento. Pra aprender um pouquinho mais de Tantra. O seu maior objetivo. Deve ser viver bem. Agora. Esse vídeo. Ele é inspirado no livro. O sucesso é ser feliz. Do Roberto Chiniachiki. Então, é uma ótima indicação de livro. Pra vocês lerem. Em tempos de crise. Pra você entender. Que o sucesso. Ele está na sua felicidade. E que você pode ser feliz. A todo instante. A todo momento. Independente do caos. Que pode estar acontecendo lá fora. Você pode estar aqui. Centrado. Feliz. Vivendo o seu presente. Nesse livro. Ele fala sobre fé e esperança. A esperança. É a expectativa de que algo aconteça. A fé. Não. A fé. Você não tem que esperar que nada aconteça. Você avança. Sempre. Você se coloca. Inteiro. No que você faz. Você dá o seu melhor agora. E o futuro. É consequência. Abandone os seus medos. Não procure o sofrimento. Mas se a dor fizer parte. Emprente-a. Supere-a. Tenha fé. Se você fizer o seu melhor. Não tem como melhor não acontecer. Bom. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha. Assina o canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Badalhe esse sininho. Para ser notificado. Assim que subir um novo vídeo. Me acompanha nas outras redes. No Instagram. Eu estou com o canal do Telegram. Agora também. O link está aqui embaixo. Na descrição do vídeo. E é isso. Gratidão. E até mais. Tchau. 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 Tchau.